Para 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 Milhão 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 Endereço 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 Clube 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 Love you Love you Love you Love you Ótimo 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 Pais 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 Joelho 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 Escritório 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 Notícia 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 Para Para Milhão Milhão Endereço Endereço Clube Clube Lábio Lábio Ótim Ótim Pais Pais Joelho Joelho Escritório Escritório Notícia Notícia Eu 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 Velho 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 Dominária 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 Bola 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 Choro 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 Encontrar 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 Excelente 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 Banco 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 Álbum 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 Sentir 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 Eu Eu Velho 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 Dominária Dominária Bola 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 Choro 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 Encontrar Encontrar Excelente Excelente Banco 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 Álbum Álbum Slim Sentir Sentir Rosa 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 Fogão 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 Começar 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 Cheio 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 Usar 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 Discar 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 Clima 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 Colega de classe 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 corpo 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 d d d d rosa rosa fogão fogão começar começar cheio cheio usar usar discar discar clima clima colega de classe colega de classe corpo corpo d d com 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 a foguete a foguete a foguete a foguete círculo 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 registro 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 Entre 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 Deixei 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 Do 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 Rua A Rua A Rua A Rua Deslizado 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 Sino 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 Com 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 Afroguete 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 Registro Registro Entre 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 Deixei 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 Do 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 A Rua A Rua A Rua Deslizado 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 Sino Sino Exercício 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 Gosto 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 Metade 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 Carta 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 Sombrio 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 Largo 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 Mundo 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 Boço 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 Pared Faz 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 Exercício 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 Gosto 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 Metade Metade Carta 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 mundo bolso bolso pared pared faz faz tornar-se 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 paz 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 sempre 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 caminhar 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 conhecer 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 chegado 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 doente 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 portão 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 todos 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 linha 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 tornar-se 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 paz paz sempre sempre caminhar caminhar conhecer conhecer chegar chegar doente 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 portão 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 todos 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 linha 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 temporada 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 tulipa 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 Pesado 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 Árvora 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 Lua 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 Debaixo 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Esperar 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 Vestir 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 Veneca 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 Tolipa 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 Pesado Pesado Árvora 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 Lua Lua Debaixo Debaixo Período de férias Período de férias Esperar Vestir Vestir Boneca Boneca Desculpa 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 Lento 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 Empurrar 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 Fora 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 Plano 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 Lever 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 Tampa 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 Estranho 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 Caminhão Molhado 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 Desculpa Desculpa Lento Lento Empurrar Empurrar Fora Fora Plano Plano Lavar Lavar Tampa Tampa Estranho Estranho Caminhão Caminhão Molhado Molhado Garfo 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 Cozinha 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 Era 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 Violão 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 Navio 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 Cor 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 Maio 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 Cor 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 Wanda 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 Cesta 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 Garfo Garfo Cozinha Cozinha Era Era Violão Violão Navio Navio Cor Cor Meio Meio Voa Voa Wanda Wanda Cesta Cesta Mentira 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 Colocar 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 Mesmo 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 Autónom 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 Impressão 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 Primavera 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 Lidar com 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 GUSTAR GUSTAR PIN 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 RÁPIDO 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 MENTIRA 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 COLOCAR COLOCAR MENTIRA MESMO MESMO OUTÓNO 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 IMPRESÃO 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 PRIMAVERA 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 Lidar com Lidar com Gostar Gostar Pin Pin Rápido Rápido Importam 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 Despertar 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 Comida 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 Barato 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 Teres 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 Criança 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 Azul 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 Finum 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 Baixa 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 Ein 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 Importam Importam Despertar Despertar Comida Comida Barato Barato Ter Ter Criança 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 Azul Azul Fino Fino Baixa Baixa Em 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 Estar 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 Variante 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 Volta 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 Acertar 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 Queijo 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 Classe 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 Suave 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 Peça 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 Pai 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 Vidro 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 Estar Estar Brilhante 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 Volta 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 Acertar 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 Queijo Soverem Queijo Quligenza Rebar Queijo Peça Pai Pai Vidro Vidro Calendário 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 Tamanho 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 Selva 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 Únibus 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 Camisa 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 Que 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 Surpresa 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 Tomate 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 Leugas 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 Rir 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 Calendário Calendário Tamanho Tamanho Selva Ônibus Ônibus Camisa Camisa Que? Que? Surpresa Surpresa Tomate 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 Lugar 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 Rir 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 Loco 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 Ódion 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 Veja, 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 cheiro, 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 cheiro. Paz, 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 Guerra, Guerra, Guerra. Muito de, muito de, muito de, muito de. Por sorte, por sorte, por sorte, por sorte. Somente, somente, somente. Cabelo, cabelo, cabelo. Louco, louco. Ódio, ódio. Veja, 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 cheiro, cheiro. Paz, Paz, Guerra, Guerra. Muito de, muito de, por sorte, por sorte. Somente, somente. Somente, somente. Cabelo, cabelo. Comer. 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 Conversa. 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 Recioso. 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 Difícil 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 Femoso 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 Pauzinho 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 Ceia 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 Ultim 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 Bonita 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 Canto 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 Comer 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 Conversa 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 Recioso 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 Difícil 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 Famoso 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 Pauzinho 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 Ceia 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 Bonita 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 Canto 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 Cova 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 MÉDICUM MÉDICUM NUVEM 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 ILHA 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 CANETA 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 BANHO 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 CAMINHO 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 LESTE 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 FRACO 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 Chuva Chuva Médico Médico Nuvem Ilha Ilha Caneta Caneta Banho Banho Cinzento Cinzento Caminho Caminho Leste Leste Fraco Fraco Agora 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 Seu 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 Perna 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 Cassete 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 De volta De volta De volta De volta De volta Virar 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 Olho 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 Minuto 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 Rapidez 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 Introduzir 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 Agora Agora Seu Seu Perna Perna Cassete 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 De volta De volta Virar Virar Olho 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 Minuto 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 Rapidez 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 Introduzir 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 Kerimbo 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 Acontecer 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 Contar 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 Tempo 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 Calça 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 Galinha 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes DOS 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 OSSO 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 OCULTAR 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 CARIMBO CARIMBO ACONTECER ACONTECER CONTAR 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 TEMPO TEMPO CALÇA 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 GALINHA 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 DUAS VEZES DUAS VEZES DOCE 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 OSSO 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 OCULTAR 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 MEU MIU 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 DIFATHER PONTAPÉ PONTAPÉ Universal 餐 MOTAPÉ PRONTAPÉ Lago Chave 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 Caso 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 Aniversário 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 Quando Quando Enfermeira 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 Mal Mau 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 Pe 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 Mil 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 Pontapé Pontapé Lago Lago Chave 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 Caso Caso Aniversário Aniversário Quando Enfermeira Enfermeira Mau Mau Pé Pé Através 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 Profundo 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 Polvisão 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 Topo 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 Atrás 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 Sonho 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 Retorna Retorna Relógio 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 Prática 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 Televisão Televisão Topo Topo Atrás Atrás Sonho Retorna Retorna Relógio Relógio Sal Sal Prática Prática Pugás 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 Fasso 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 Meleu 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 Errado 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 Coração 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 Mesa 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 Olá 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 Nota 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 ends Do you Don't Folha 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 Pegas Pegas Faço Faço Melão Melão Errado Errado Coração Coração Mesa Mesa Olá Olá Nota Nota Noite Noite Folha Folha Pequeno 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 Fita 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 Plantar 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 Idiota 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 Fechares 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 Próximo 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 Alta 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 Bolsa 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 Casa 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 Esvaziar 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 Pequeno Pequeno FITA FITA PLANTAR PLANTAR IDIOTA IDIOTA FECHAR PRÓXIMO PRÓXIMO ALTA ALTA BOLSA BOLSA CASA CASA ESVAZIAR ESVAZIAR BRAÇO 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 CENTRO 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 LIÇÃO 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 TRAZER 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 ABBAIXO 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 OLVUM 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 A A A A CRUSH 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 FOTEBOL Futebol 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 Um mercado 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 Irmão Irmão Escalar 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 Vai 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 Novamente 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 Acima 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 Giz 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 Brinquedo 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 Vela 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 Viagem 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 Oeste Irmão Irmão Escolar Escolar Vai Vai Novamente Novamente Acima Acima Giz Brinquedo Brinquedo Vela Vela Viagem Viagem Gravata 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 Esporte 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 Tubo Patim 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 Lembrar 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 Ouro 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 Carne 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 Em breve Em breve Em breve Vídeo 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 Mulher Gravata Export Tubo Patim Lembrar Lembrar Ouro Carne Carne Em breve Em breve Vídeo Vídeo Mulher Mulher Comprar 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 Conhecer Conhecer Dormir 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 Frequentemente 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 Gentil 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 pessoas 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 mosca 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 guás 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 teste 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 comprar comprar colher colher conhecer conhecer dormir 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 frequentemente frequentemente gentil 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 pessoas 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 mosca mosca guás 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 teste 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 caixa 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 porco 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 cansado 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 saltar 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 branco 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 nariz 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Cozinhar 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 Piscina 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 Não 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 Caixa Caixa Porco 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 Cansado 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 Saltar Branco 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 Nariz Nariz Com fome Com fome Cozinhar 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 Piscina 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 Não Não Son 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 Canhava Caminhava 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 Limitares 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 Orelha 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 Então 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 Estúpido 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 Fácil 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 Ouvir 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 Som Caminhada Caminhada Borda Borda Limitar Limitar Uralha Uralha Então Então Estúpido Estúpido Fácil Fácil Ouvir Ouvir Placa Placa Frango 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 Tia 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 Acampamento 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 Festa 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 Amarelo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Bambida 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 Óleum 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 Escrever 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 Preders 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 Frango Frango Tia Tia Acampamento Acampamento Festa Festa Amarelo Amarelo Lugar Colocar Lugar Colocar Bebida Bebida Óleo Óleo Escrever Escrever Preders Preders Colfinho 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 Salava 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 Templo 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 Piquen Piquen Piquenique 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 Corp 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 Cor Rainha 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 Jovem 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 Novo 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 Hamburger 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 Corredor 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 Corredor. Golfinho. Golfinho. Salada. Salada. Templo. Templo. Piquenique. Piquenique. Corre. Corre. Rainha. Rainha. Jovem. Jovem. Novo. Novo. Hamburger. Hamburger. Corredor. Corredor. Tocar. 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 Reptits. 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 Ombro. 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 De praia. De praia. de praia de praia piloto 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 luta 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 cadeira 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 experimentar 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 RESTAURANTE BOLO 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 TOCAR TOCAR REPETIR REPETIR Ombro Ombro De praia De praia Piloto Luta 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 Cadeira Cadeira Experimentares Experimentares Restaurante Restaurante BOLO 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 BALÃO 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 BOLO 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 toc nós nós tchau 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 lindo 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 breve breve greve greve eu vou eu vou eu vou eu vou bandeira 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 preto 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 balão 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 jogos jogos toque 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 nós nós teão 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 lindo 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 breve eu vou eu vou eu vou bandeira 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 preto 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 exemplo 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 macaco 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 mudança 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 terminar 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 muito 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 Saia 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 Avião 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 Dedo 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 Ponto 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 História 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 Exemplo Exemplo Macaco Macaco Mudança Mudança Terminar 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 Muito Muito Saia Saia Avião 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 Dedo Dedo Ponto Ponto História História Livre 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 Escova 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 Juntos 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 Taxi 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 Rádio 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 Qualquer 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 Serviço 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 Também 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 Dólar 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 Isto 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 Livre Livre Escova 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 Juntos 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 Táxi 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 Rádio 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 Qualquer 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 Serviço 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 Também 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 Dólar 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 Isto 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 Vês tem Vês tem Vêsem Vermelho 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 Suéter Como? 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 Dizer 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 Campo 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 Fosé 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 Pássaro Lançar 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 Ganhar 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 Vestem Vestem Vermelho Vermelho Suéter Suéter Como Dizer Dizer Campo Campo Você Você Pássaro Pássaro Lançar Lançar Ganhar Ganhar Supermercado 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 Estude 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 Cibonete 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 Longe 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 Rocha 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Antes 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 Ensinar 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 Perdão 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 Sapato Supermercado Supermercado Estude Estude Cibonete Cibonete Longe Longe Rocha Rocha Por aí Por aí Antes Antes Ensinar Ensinar Perdão Perdão Sapato Sapato Quente 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 Par 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 Assento 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 Golpe 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 Amiga 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 Lugal 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 Lápis 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 Cenárium 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 Chão 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 Facto 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 Quente Quente Par 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 Assento Assento Golpe 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 Amiga Amiga Legal Legal Lápis Lápis Local Lápis 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 FACTO JARDIN 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 DIA 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 MAPA 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 INVERNO 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 FRESCO 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 CAFÉ DA MANHÃ 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 SAIR Seir 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 Senhorita 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 Escola 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 Loja 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 Jardim 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 Dia Mapa Mapa Inverno Inverno Fresco Fresco Café Café da manhã 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 Escola Loja Loja Gordura 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 Boca 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 Gastar 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 Desperdício 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 A régua A régua A régua A régua A régua Olog 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 Forte Tigre 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 Leite Leite Aprender 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 Boca. Boca. Gastar. Gastar. Desperdício. Desperdício. A régua. A régua. Longo. Longo. Forte. Forte. Tigre. Tigre. Leite. Leite. Aprender. Aprender. Rico. 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 Goonpus. 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 Abril. 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 Tipo. 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 Concertar. 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 Onze. 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 Vapor. 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 Manhã. 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 Juste. 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 Pronto. 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 Rico. 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 Rompas. Rompas. Abrir. Abrir. Tipo. Tipo. Consertar. 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 Onze. Onze. Vapor. Vapor. Manhã. 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 Juste. Juste. Pronto. Pronto. Mangueira. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardim zoológico Jardim zoológico Apagador 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 Pobre 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 Verde 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 Trabalhos 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 Dança 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 Passeio 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 Fim 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 Nunca 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 Mangueira 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Apagador 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 Pobre 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 Verde 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 Trabalhos 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 Dança 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 Passeio 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 Fim 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 Nunca 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 Pensar 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 Tênis 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 Estrela 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 Buraco 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 Lavo 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 Tinta 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 Sentar 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 Entender Sentar Sentar Entender Sentar Eu Entender Sun Entender Porquê? excitar 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 pensar pensar tênis tênis estrela estrela buraco buraco lado lava tinta tinta sentar sentar dirigir dirigir porquê? porquê? excitar excitar biblioteca 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 visita 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 Sobre 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 Encontro 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 Tempestade 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 Escolher 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 Bebê 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 Casar 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 Bebê 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 myt viver m另 т Obrigado. 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 Biblioteca. Biblioteca. Visita. Visita. Sobre. Sobre. Encontro. Encontro. Tempestade. Tempestade. Escolher. Escolher. Bebê. Bebê. Casar. Casar. Metro. Metro. Obrigado. Obrigado. Forma. 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 Estação. 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 Castanho. 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 Friado. 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 Balanço. 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 Genela. 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 Aluna. 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 Creme. 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 Página. 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 Conjunto. Conjunto. Conjunto Conjunto Forma Forma Estação Estação Castanho Friado Friado Balanço Balanço Janela Janela Aluna Aluna Creme Creme Página Página Conjunto 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 Fogo 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 Maio 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 Faca 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 Fora 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 Fata Fruta 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 A Lug Along 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 M Freeze Matho 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 Mês 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 Mate 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 Fogo Fogo Maio Maio Faca Faca Fora Fora Pescoço Pescoço Fruta 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 Ao longo Ao longo Metro Metro Mês 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 Mate 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 Por 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 Chapéu 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 Eles 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 Pato 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 Exposição 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 Vista 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 Mão 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 Cão 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 Rio Bastão 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 Pôr 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 Chapéu 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 Eles Eles Páticos Prí reciprocal Péu Isso Ex¿ Hum T訓 Blin Windows Is Marketing ordon mão cão cão rio rio bastão bastão copia de copia de copia de copia de compreendo 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 Compreendo. Mar. 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 Arroz. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Giz de cera. Giz de cera. Giz de cera. Giz de cera. Batida. 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 Cantar 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 Esqueço 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 Polícia 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 Cópia de Cópia de Compreendo Compreendo Mar Mar Arroz Arroz Depois de Depois de Giste cera Giste cera Batida Batida Cantar Cantar Esqueço Esqueço Polícia Polícia Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Do que? Do que? Do que? Do que? Câmera 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 Sopa 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 Ovalha 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente. Trabalho. 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 Luvã. 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 Anel. 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 Sala. 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 Fazer compras. Fazer compras. Do que? Do que? Câmara. Câmara. Sopa. Sopa. Ovelha. Ovelha. O suficiente. O suficiente. Trabalho. Trabalho. Do. Luva. Un. Um. Um. Os. Um. Um. pegue 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 aze 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 verão 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 presente 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 manter 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 pergunte 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 contagem 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 Hora 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 Ver 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 Irmã 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 Pegue Pegue Asa Verão Verão Presente Presente Manter Manter Pergunte Pergunte Contagem Contagem Hora 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 Vir Irmã 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 Botão 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 Grama 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 Parque 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 Tarde 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 Estrada 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 Pausa 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 Olavo 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 Ar Ar Avô Senhora 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 Botão Botão Grama 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 Parque 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 Tarde 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 Estrada 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 Pausa 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 Olavo 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 Cabeça 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 Eno 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 Vaca 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 Desenhar 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 Assim 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 Tchau 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 Sorriso 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 Gato 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 Feliz 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 Cabeça 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 Quem 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 Ano 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 Vaca 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 Assim 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 Tchau 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 E Tchau Tchau Gato Feliz Feliz Pressa 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 Filho 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 Morto 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 Urso 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 Sim 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 Alto 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 Madeira 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 Transportar 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 Filme 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 Março 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 Presta 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 Filho Filho Morto Morto Urso 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 Sim 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 Alto Alto Madeira Madeira Transporta Transportar 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 Filme 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 Março 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 Batata 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 Bravo 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 Araia, 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 Início, Início, Início. Início, Bem-vinda, 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 Darrafa, Darrafa, Garrafa Garrafa Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Puxar 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Aqui 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 Batata Batata Bravo Bravo Araia Araia Início Início Bem-vinda 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 Garrafa Garrafa Novos Em linha Rita Em linha Rita Tem linha Rita Em linha Rita Puxares Puxares Uma vez Uma vez Aqui Aqui Sultrar 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Açúcar 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 Seco 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 Guarda-chuva 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Suco 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 Almoço Almoço Sem 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 País 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 Soletrar Soletrar Esta noite Esta noite Açúcar Açúcar Seco Seco Guarda-chuva Guarda-chuva Para dentro Para dentro Suco Suco Almoço Almoço Sem Sem País País Enviar 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 Mueva 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 Acha Acha Haja Haja Acha Cava 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 Apartamento 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 Norte 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 Cama 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 Viazo 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 Violino Tio 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 Enviar Enviar Moeba Moeba Haja Haja Cava Cava Apartamento Apartamento Norte Norte Cama Cama Veado Veado Violino Violino Tio Tio Fumaça 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 Teto 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 Prata 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 Falar 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 Leve 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 Telfone Tufon 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 Vista 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 Ampla 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 tigela 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 menina 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 fumaça fumaça teto teto prata prata falar falar leve leve telefone telefone vista vista ampla ampla tigela tigela menina menina banulho 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 muitos 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 modelo 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 só 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 barco 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 cidade z cidad z nar az por os par viver terra 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 vegetal 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 barulho barulho muitos muitos modelo modelo só barco barco cidade cidade rei rei viver 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 terra terra vegetal vegetal mesh 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 m 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 Cresceres, cresceres, arquiris, arquiris, flor, flor, com sede, com sede, pinho, pinho, cuidado, cuidado, ontem, ontem, tiroto, tiroto, diotros, 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 i, 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 nadar, 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 pera, 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 o, 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 ler, 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 preencher, 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 Alguns Seguros 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 Bicicleta 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 De outros De outros E E Nadar Pera Pera Preencher Preencher Alguns Alguns Seguro Seguro Bicicleta Bicicleta Filha 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 Quieto Frente 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 Venha Responda 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 Aeroport 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 Tiro 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 Morreres 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 Quadrado 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 Água 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 Filha Filha Quieto Quieto Frente Frente Venha Venha Responda 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 Aeroporto Aeroporto Tiro Tiro Morreres 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 Quadrado Quadrado Água Água Porta Meio ede Mãe Mãe Porta 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 folha fazenda 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 qual 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 pedra 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 ponto 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 amanhã 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 casaco casaco porta porta folha 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 fazenda 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 qual 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 pedra pedra Ponto Ponto Amanhã Amanhã Casaco Casaco Chá Esquerda 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 Meia 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 Com licença Com licença Com licença Com licença I.C. 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 Triste 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 Manteiga 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 Diversão 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 Juntes 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 Problema Problema Palavra 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 Esquerda Esquerda Meia Meia Com licença Com licença IC IC Triste Triste Manteiga Manteiga Diversão Diversão Junte-se Junte-se Problema Problema Palavra Palavra Grupo 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 Homem 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 Primo primo, 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 primo xantar 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 baixo cobertura 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 até 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 espalho 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 uvã 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 uvare uvare Mover Mover Grupo Grupo Homem Homem Primo Chantar Chantar Baixo Baixo Cobertura Cobertura Até Até Espelho Espelho Lua 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 Interruptor 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 Coisa 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 Curso 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 Certo 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 Banco 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 Equipe 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 Pão 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 Prato 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 Consumir Construir Conservative Part� Consumir Sujo 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 Interruptor Interruptor Coisa Coisa Curso Curso Certo Certo Banco Banco Equipe Pão Pão Prato Prato Construir Construir Sujo Sujo Refeição 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 Ocupado 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 Cortina 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 lá precisar 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 sul 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 prazer 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 Deus 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 Il 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 Segue 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 Refeição Refeição Ocupado 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 Cortina Cortina Lá Lá Precisar 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 Sul 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 Prazer 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 Deus 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 Ele 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 Segue 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 Questão 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 Estim Costão Estimul Blitz 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 Pupel Semana 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 Pukusz 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 Grande 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 Gelo 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 Machucar Aldeia 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 Leva 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 Questão 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 Bilhete Bilhete Papel 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 Semana 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 Pukusz Pukusz Grande 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 Gelo 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 Machucar 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 Aldeia 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 Leva 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 Frio 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 Gritar 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 Livro 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 Maravilha 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 Diário 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 Tambor 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 Pergar 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 Mandar 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 Ponte 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 Frio 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 Gritar 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 Livro Livro Maravilha 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 Diário 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 Tambor 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 Pergar 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 Mandar 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 Ponte 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 Curitar 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 Dicionário 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 Dom, Dom, Dom Conduzir 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 Como Dinheiro 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 Copun 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 Esperança 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 Espaço 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 Dente 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 Fique 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 Dicionário 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 Dó 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 Conduzir 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 Ames Dere Ames Dó Dó D Esperança Espaço Espaço Dente Dente Fique Fique Amor 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 Vejo 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 Ela 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 Vender 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 Igreja 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 Laranja 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 Devo Div Deve 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 Nome 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 Cavalo 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 Senhor 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 Amor 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 Vejo Vejo Ela Ela Vender Vender Igreja Laranja 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 Deve Deve Nome 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 Cavalo 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 Senhor Senhor Computador 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 Perto 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 Motor 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 Cedo 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 Pustar 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 Costumeiro 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 Cidade 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 Morango Negrao 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 Cheveiro 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 Computador Perto Perto Motor Motor Cedo Postar Postar Costumeiro Costumeiro Cidade Cidade Morango Morango Negrau Negrau Cheveiro 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 Hoje 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 Dar 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 Quer 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 Dere Vem 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 Naquela 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 Queimar 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 Dez 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 Pintura 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 Colina 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 Robo 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 Osh Osh Ó Osh Quero Com Vem Vem Naquela Naquela Queimar Queimar Deve Deve Pintura Pintura Colina Colina Robô Robô Café 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 Música 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 Trem 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 Grosso 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 Passar 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 Velozes 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 Caloroso Caloroso Perigoso 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 Alto 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 Porquê 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 Café Café Música Música Trem Trem Grosso Grosso Passar Passar Velozes Velozes Caloroso Caloroso Perigoso Perigoso Alto 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 Porquê Porquê Descansar 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 No hombro No hombro No hombro No hombro Aguarde 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 Rosa 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 Família Familia 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 Montanha 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 Nez 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 Apreciar 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 Socorro. 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 Descansar. Descansar. No hombro. Número. Aguarde. Aguarde. Rosa. Rosa. Família. Família. Montanha. Montanha. Neve. Neve. Apreciar. Apreciar. Vento. Vento. Socorro. Socorro. Apreciar. 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 Apreciar.